emissoras do rádio. O nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Sesc, educação que conduz para o futuro. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense, ao vivo, na sua TVC HD, canal 13.1. Se comportou bem? Bom dia, Israel Espíndola! Como é bom você estar de volta! Estava com saudade de um mês. Dia 6, o desespero pelo quinto dia útil, abraçando. Não pode nem falar que eu estava com saudade. Tudo não foi de miniférias, feriado? Ótimamente bem. Eu quero agradecer também o Albert Silva, que esteve aqui à frente. Obrigado, hein, parceiro? Mandou benzaço! Falei pra você, falei, hein, Albert? Calma! Bom dia pra nossa audiência. Nem falei bom dia pra nossa audiência. Pois fale! Nesta segunda-feira, iniciando mais uma semana aí de novembro, uma semana novinha em Folha. Novembro, pra mim, Mari Verdam, é igual uma sexta-feira. Ai, meu amigo, é só pra cumprir tabela. É, quem fez isso, né? Já tivemos um feriado, certo? Certo. Temos essa semana aí pra ajeitar a casa. Exato. Semana que vem, novamente, outro feriado. No meio da semana. E na outra semana, pronto, acabou novembro. Acabou. Aí, meu amigo, aí... Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não tô gostando. Começa aí a temporada de festividades. A última temporada de 2023. 2023 já. Dando tchau, obrigado. Ah, quem fez, fez. Quem não fez, não é tarde, pode começar agora. E olha, exato. Muito bem. Vamos aos destaques, então, Israel, do nosso programa de hoje. Alerta para acidentes de trabalho. Nós vamos agora com o destaque dele, Emerson William. Olá, muito bom dia pra você que acompanha o TVC Agora. Hoje é o dia nacional do riso. Você sabe a importância de dar uma boa risada? Já, já eu trago uma reportagem que vai mostrar a importância de rir todos os dias. Viu? Viu só? A importância de sorrir todos os dias. E é por isso que nós estamos aqui. Sempre levando a informação. Sim. O entretenimento. Sim. E claro, de vez em quando, algumas peripécias. De vez em nunca, né? A gente nem faz. O problema é que o RH não entende isso. Então, eu estou convidando. Atenção, Departamento de Relações Públicas Humanas. Recursos Humanos, né amor? Recursos Humanos. Isso. Está tudo bem. Segunda-feira. Para a reportagem do nosso repórter Emerson William. E ó, final de semana movimentado no setor policial. Mulher agride atual de ex-marido por ciúmes em plena avenida. Sério isso? Seríssimo. Verdade, esse bilhete? Para o trânsito e a mulher rufou a outra. A mulher o quê? Rufou de capacetada. É o empoderamento feminino. Não. Brigando. Não? Isso daí não tem nada a ver. Não. Isso daí já é agressão. Briga. A agressão não faz parte disso. Ah, tá. Eu pensei que as mulheres... Agressão. Daqui a pouco o Alfredo Neves chega aí com essa. E outras ocorrências policiais que aconteceram nesse final de semana que foi movimentado. Agora vamos direto para as ruas de Três Lagos com o repórter Sidney Cardoso, seu destaque. Olá, você que acompanha o TVC agora. O Detran de Mato Grosso do Sul realizou mudanças no sistema de envio de CNH às residências dos condutores. Já já eu trago mais informações sobre esse assunto. Tá certo, Sidney. Olha, e ainda hoje vamos falar sobre a decoração natalina que está, que será, né? Que será inaugurada. E quem chega agora com o seu destaque é ela, Ana Cristina Santos. Olá pra você que acompanha o TVC agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito do Parque da Cascalheira. É já já. Olha, o Parque da Cascalheira merece sim aí uma segurança, merece aí ser cercado e tem que pôr limitador de pessoas. Eu também acho. Ah, mas você... Não, tem que colocar. Porque as pessoas que vão lá para a prática de esporte têm a consciência de que é preciso preservar. Sim. Já outras pessoas não. Acham que lá é uma terra de ninguém e acaba deixando sujeira, lixo. É uma irresponsabilidade, né? Daqui a pouco então a gente vai saber qual é a Ana Cristina que vai acontecer no Parque da Cascalheira. E hoje tem o quadro Mais Saúde que vai falar de lipoaspiração abdominal, dona Mariana. Olha! É a lipo. Lipo. Confesso que eu tenho medo, Sidney. Tem medo? Uhum. É? Mas enfim. É, eu vou medo. Mas você não precisa. Não, mesmo assim, das pessoas quando vai fazer também eu fico pensando. É? Uhum. Mas tá bom, a gente vai ver daqui a pouquinho. Daqui a pouco Mais Saúde vai tirar esses seus negros. Ó, e você pode participar aqui comigo. Com o Israel Espíndola que está de volta e toda a nossa equipe aqui do TVC agora pelo nosso WhatsApp. Já salvou aí? Ainda não? Não. Dá tempo, né, Israel? Dá tempo de salvar. Isso. 3-5-0-9-7-5-0-0. Na sexta-feira a gente sorteou um copo e depois a pessoa ganhou mais R$100,00 nas nossas redes sociais. Pois é, pessoal ganhando. Então por isso que eu e o Israel Espíndola convidamos você lá no Facebook, na nossa live, curtir, comentar e compartilhar à vontade. Daqui a pouco a gente vai dar uma passada por lá pra saber as pessoas que estão curtindo, pra conhecer as pessoas que estão comentando, não é mesmo? Então deixe o seu recado ou mande o seu recado também pra nós pelo WhatsApp que iremos ler aqui ao vivo a sua selfie. Ou seja, participe conosco. Mas quais são as redes sociais? Facebook.com, jpnewsms, facebook.com, barra cultura tvc. Lembrando que estamos também ao vivo no portal RCN67, você pode assistir a gente por lá. E também, né, aqui nas nossas lives, Cultura FM também, tem toda a programação lá que tá rolando, 106,5. Fique à vontade. Quase que foi. Quase, né? Não, mas é por tempo determinado. Muito bem, senhoras e senhores, de volta. Deixou bem organizada a casa. Deixei, não fiz bagunça, juro pra você. Eu e o Albert, ó, a gente se comporta... Nós nos comportamos muito bem, entendeu? Alfredo trouxe aí toda a informação policial. Muito bom. Então, sendo assim, mais uma semana começando. Claro, aquela semana repleta de sucesso e também de informação. Vamos? Bora. TVC Agora. Está no ar. TVC Agora. Natal Encantado Lojas G. Só nas Lojas G você encontra tudo em decoração de Natal para sua casa ou empresa. E com os melhores preços. Árvores de Natal diversos tamanhos e modelos a partir de R$ 9,99. Bola de Natal Tubo diversos modelos a partir de R$ 11,99. Pisca LED diversos modelos, só R$ 14,99. Parcele em 12 vezes sem juros dos cartões. Natal Encantado Lojas G. A gigante do seu lar. A gigante do seu lar. Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta. O Festival Bar em Bar. Experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar. O evento é organizado pela Abrazel e acontecerá de 26 de outubro a 26 de novembro. Seja o jurado dessa grande competição. Vá até os bares e restaurantes participantes e saboreie pratos incríveis. Vote no seu favorito no site barembarms.com.br Apoio MS Gás e Azembar. Realização Abrazel. Participe já. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora. Um novo endereço. Avenida Clodaldo Garcia, 263. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você, cliente. Isso mesmo, pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano está aí. Venha aqui conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru 2543, Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 999772557. O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados pelo Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. SESC, o futuro já está pronto para mim. SESC, o futuro já está pronto para mim. Olha, sem previsão de chuva, essa segunda-feira começa ensolarada aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste. Vamos dar um pulinho lá fora para você ver como o dia está bonito hoje. Olha esse céu. Imagens aí do nosso repórter cinematográfico Max Silva. E olha, mínima de 19 graus em Três Lagoas hoje. E a máxima chega até 35 graus. Aqui em Três Lagoas, céu aberto, venta um pouquinho, né? Porque aqui em Três Lagoas quase não tem vento. Mas nessa segunda-feira está tudo muito diferente da semana passada. Teve chuva até na sexta-feira. O sábado foi de clima, assim, maravilhoso. Foi muito assim, as temperaturas não se exaltaram. E o domingo um pouco mais quente. No decorrer dessa semana, viu? O calor predomina. Não tem previsão de chuva e os termômetros podem chegar aos 40 graus. Eita, como já mudou tudo por aqui, hein? Vamos acompanhar, então, aqui no nosso painel para saber como que fica a temperatura para terça-feira. Olha só, Três Lagoas, mínima de 18 e máxima de 37. Brasilândia, mínima de 18, máxima de 37 também. Água clara já amanhece calor, ó. Já começa nos 26 graus e a máxima chega aos 38 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 19 e máxima de 36. Paranaíba, mínima de 20 e máxima de 37. Inocência, mínima de 16 graus e máxima de 35 graus. Israel Espíndola, é com você. Muito bem, dona Mari Verdam, obrigado aí pela informação. Você viu a amplitude térmica? A amplitude térmica, a mínima de 18 e a máxima de 37. É, de madrugada, tá frio, meu amigo. Gente, diferente dos anos anteriores, neste ano a decoração de Natal em Três Lagoas será inaugurada ainda neste mês de novembro. Acompanhe a reportagem. As festividades alusivas ao Natal começam mais cedo este ano em Três Lagoas. A prefeitura contratou uma empresa que já iniciou a montagem e instalação da iluminação e decoração natalina em diversos pontos da cidade. A prefeitura informou que neste ano os pontos decorados serão todos na área central, sendo eles a Avenida Antônio Trajano dos Santos, da Igreja Matriz até o Paço Municipal, e na Avenida Rosário Condo, da Feira Central até a região da NOB. Diferente dos anos anteriores, em que a inauguração acontecia em dezembro, faltando poucos dias para o Natal, neste ano a prefeitura se antecipou para que a população possa prestigiar a decoração por um tempo maior. A ideia é que Três Lagoas possa também atrair turistas com a iluminação de Natal. Nós estamos bem adiantados com relação às instalações da decoração natalina, a empresa contratar terceirizada já está fazendo a decoração nas praças aqui da Ramstead, Antônio Trajano, Capitão Itumancine, aqui na Rosário Congo, a Feira Central, a Prefeitura Municipal, Paço Municipal, então são vários locais que a empresa está fazendo. Além das ruas, haverá a montagem da cidade natal no estacionamento em frente ao galpão da Maria Fumaça, na esplanada da NOB, às margens da Avenida Rosário Congo, onde acontece a tradicional festa do folclore. E nós, a Diretoria de Cultura, juntamente com a oficina de decorações, a equipe do Gilberto, a equipe do Joaquim, que é a equipe de manutenção, já iremos iniciar a instalação da cidade do Natal. O ano passado nós tivemos quatro casas nessa cidade do Natal, e este ano nós traremos oito casas para agraciar a nossa querida cidade, os turistas, as pessoas, os visitantes, a hora que estarão visitando a nossa cidade e o Natal este ano promete. Neste período das festividades de Natal, terá início também o Festival Mix das Águas. Durante sete dias, haverá shows, inclusive com cantores nacionais. O evento acontece neste mês, quando ocorrerá a inauguração da Decoração Natalina. Nós, a gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, para fechar com chave de ouro, esse penúltimo mandato, esse penúltimo ano de mandato do prefeito Ângelo Guerreiro, é fechar com chave de ouro este Natal maravilhoso para a nossa cidade. E o que vai ser diferente neste ano na cidade de Natal, por exemplo? Olha, vamos deixar um pouquinho mais para surpresa, mas nós prometemos ter aí uma turminha muito especial, o pessoal gosta, são vários personagens que a galerinha, as crianças gostam, as famílias gostam de prestigiar, e as decorações deste ano são especiais, principalmente para as criançadas, preparadas especialmente para a nossa família traslagoense, para ter esse espírito natalino, e a gente até janeiro comemorar as festividades aí, com muitas festas e muitas ações, realizando aí a serenata de Natal aqui na Praça Amistébit, com muitas ações aí para toda a nossa população em Traslagoça. Vai ser o mês movimentado que já começa agora em novembro, né? Exatamente, em novembro já começa a movimentação aí pré-natal, né? Então o Natal em dezembro, mas a movimentação, o comércio, a decoração natalina, o espírito natalino, as comemorações natalinas já começam já em novembro, e nós já começamos aí a instalação, e esse mês aí provavelmente nós estaremos inaugurando já a decoração natalina. Provavelmente até dia 20 ficar pronto na semana do dia 20? Exatamente, provavelmente nossa semana do dia 20 estaremos com tudo pronto aí, para numa data bem fixada, né? Para a gente fazer aí o lançamento das luzes de Natal aí, desse ano de 2023 aí, com muita alegria e com muita, muita satisfação, né? Muito trabalho que nós fizemos aí, toda a equipe da cultura, nossa gratidão, a equipe lá do turismo também, né? Toda a equipe da gestão prefeita do Anjo do Guerreiro, nós estamos empenhados para a população de Três Lagos. É, vai inaugurar ali já quase na última semana de novembro, vale lembrar que nessa semana, né? Que antecede o mês de dezembro, já começa aí as empresas pagarem o 13º, com isso mais pessoas nas ruas para comprar os presentes, roupas, porque em dezembro começa também as festas de confraternização das empresas. E é claro, quem agradece é o comércio. Com as luzes de Natal, mais pessoas aproveitam aí as noites de Três Lagos, para aí o comércio, bares e restaurantes. Muito bem, Mari Verdam, um recado especial para nós. É, Israel, dezembro está aí, né? Por mais que nós estamos ainda no mês de novembro, o nosso pensamento está o quê? No Natal, né, gente? Mas a Loja G não está só com pensamento, porque a loja inteira está recheada de produtos, né? De decoração para o Natal que você encontra lá. Olha só. O Natal está chegando e a melhor decoração natalina para a sua casa você encontra aqui na Loja G. Bola de Natal, tubo, diversos modelos a partir de R$ 11,99 cada. Tem também pisca LED, diversos modelos, por apenas R$ 14,99. E não para por aí, porque tem a fita aramada com glitter sortida por R$ 7,99 cada. E os melhores preços também estão aqui na Loja G. Lembrando que todas as suas compras você pode dividir até 12 vezes sem juros nos cartões. Loja G, a gigante do seu lar. Gente, eu fiquei encantada. São diversos tamanhos de árvores de Natal para você, para você, para a sua casa, para a sua empresa. Ah, Mari, eu quero uma pequenininha. Lá tem também. Ó, os preços estão, ó, cabem no bolso. E você pode dividir em até 12 vezes nos cartões. Loja G, que fica na rua Munir Tomé, 451, no centro de Três Lagoas, a gigante do seu lar. Israel Espíndola. Muito bem, Dora Mari Verdam. E agora vamos dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN. Hoje eu converso com ela, com a Karina, para falar de saúde. O de novembro está aí. Muito bom dia, minha querida. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os lados que nos acompanham. É isso mesmo, viu? A gente está começando aí essa semana inteirinha do mês de agosto, né? Semana passada foi aquela semana meio quebrada, com feriado ainda por cima. Já veio a emenda de final de semana. Mas agora, assim, ó, semana completa, segunda-feira. Sabe aquele hábito que tem que mudar? A gente promete na segunda, né? Então, quem sabe, esse não é o dia realmente, especialmente para os homens, viu, Israel, de quebrar preconceitos, quebrar paradigmas. E mudar aquela cultura do autocuidado. Afinal de contas, a gente vem escutando aí ao longo da história que as mulheres, elas têm, assim, essa preocupação maior com a sua saúde, né? Visitam regularmente o médico, realiza exames. E o Novembro Azul tem essa função, né? De dar aquela chacoalhada, viu? Nos meninos, especificamente, para falar da importância do autocuidado, do câncer de próstata, mais especificamente. Isso porque a gente traz alguns números aqui, viu, Israel, falando sobre uma estimativa que o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que entre 2023 a 2025, o câncer de próstata, ele que é o mais incidente nos homens, ele tem uma previsão aí de 71.730 novos casos desse tipo no país. E em Mato Grosso do Sul estão previstos novos 1.230 casos de câncer de próstata aí nesses próximos dois anos. E hoje aconteceu o lançamento da campanha no Hospital de Câncer Alfredo Abraão, exatamente fazendo este alerta, convocando os homens para o autocuidado, né? Não esperar que você sinta alguma coisa, até porque o câncer de próstata, de acordo com os especialistas, muitas vezes ele é bem silencioso, ele não dá sinais não, viu? É traiçoeiro. E por isso, então, manter a regularidade do cuidado da saúde é fundamental. Por isso, então, olha, homens com idade entre 45 a 75 anos devem fazer aquele reforço no cuidado na saúde. E para essa campanha, o Hospital Alfredo Abraão, aqui na capital, vai oferecer a realização do exame PSA para homens com essa faixa etária, de 45 a 75 anos. Para realizar o atendimento, é só pegar a senha, serão distribuídas 100 senhas por dia, para que esses homens cheguem lá, façam a checagem e o check-up mais especificamente, tentando, principalmente, antecipar uma situação que pode se agravar e pode levar à morte. Então, Israel, fica aí esse alerta fundamental, porque não dá para baixar a guarda, mudar literalmente essa cultura de que, ah, homem não sente nada, é só uma gripezinha, eu sou forte e, infelizmente, quando assusta, a situação fica muito mais complicada, muito mais difícil de ser revertida. Isso é completamente verdade. Principalmente, Karina, quando a sua família, o que aconteceu no nosso caso. Meu pai sempre aí, forte, firme, rígido, quando descobriu que estava com câncer na próstata. Ainda bem, graças a Deus, que foi cedo, teve o tratamento, mas fica a conscientização de que o homem precisa, sim, procurar o urologista e fazer os exames. É fundamental. E, claro, procurar o cardiologista, ou seja, seguir o mesmo caminho que as mulheres que vão com mais frequência aos médicos fazer seus exames, o homem também precisa procurar os médicos para fazer essa consulta e o check-up geral. Karina, muito obrigado pela sua participação, uma ótima semana, e a gente se vê aí, qualquer hora dessas, tá bom? Beijo, beijo. Beijo, valeu. Bom dia para você, bom dia para toda a Três Lagunas. Grande, Karina. Bom, aqui, vamos falar agora que o DETRAN de Mato Grosso do Sul fez melhorias no sistema de envio de carteira nacional de habilitação. Agora, os condutores terão acesso mais rápido ao documento após a sua renovação. A reportagem é do Sidney Cardoso. Após a conclusão do processo de renovação da carteira nacional de habilitação, a CNH, o condutor tinha que esperar até sete dias úteis para ter acesso ao documento. Agora, após efetivada a renovação, a CNH Digital estará disponível em até duas horas e o envio físico será feito em até um dia útil para a residência do condutor. A mudança começou a valer em 30 de outubro de 2023 e foi uma iniciativa do Departamento Nacional de Trânsito de Mato Grosso do Sul para agilizar a entrega da habilitação, como explica a diretora do DETRAN de Três Lagoas, Solange Rodrigues. A partir do dia 30 de outubro de 2023, o DETRAN passou a entregar as CNHs por correio SEDEC sem nenhum custo. Essa rapidez é mais um avanço do DETRAN de Mato Grosso do Sul que iniciou a parceria com os correios durante a pandemia. Para garantir que a entrega seja feita em um dia útil, é necessário que o condutor esteja com o cadastro atualizado no site do DETRAN. Os motoristas que residem em Três Lagoas, Dourados e Corumbá já podem acessar essa facilidade. Segundo dados da Diretoria de Habilitação do DETRAN, cerca de 500 CNHs são enviadas todos os dias para estes municípios. E essa mudança no sistema de envio é para melhor atender os condutores. Vale ressaltar que, após a terceira tentativa de entrega sem sucesso, um aviso será deixado na residência, informando a data limite e a agência dos correios onde a CNH poderá ser retirada. Após este prazo, o documento é devolvido à agência do DETRAN do município. 6 de novembro de 2023. Falta apenas alguns dias. É. Alguns dias. Poucos dias. Para acontecer aqui em Três Lagoas a sexta edição do reality que é um sucesso absoluto. O que eu estou falando? Essa ronda é minha. Exatamente. Olha só, já está. Você que quer participar, pode já fazer a sua inscrição. Não. Mas pode já entrar na lista de quem será selecionado. Basta comprar nas lojas participantes, preencher o cadastro, caso você queira, e aí cruzar os dedos porque já está crescendo o nome de pessoas, hein? Nossa, Israel. E sabe o que eu ia falar? Três Lagoas. Os dados já estão aumentando, hein? O nosso último reality foi antes da pandemia, né? Certo. E aí tem novos traslagoenses que ainda não conhecem, né? Muita gente mudou aqui para Três Lagoas. Tem muita gente que não conhece o nosso reality. Eu não sabia. Não sabia? Você é verdade. Você é um deles. Mudei para cá na pandemia. Na pandemia. Sim, é verdade. Você é um desses. E olha, já adianto para vocês, é um reality muito aguardado por nós traslagoenses, né? Também pelo comércio de Três Lagoas e para quem pode levar essa ronda também. Os nossos participantes. Olha, eu lembro que o pessoal sempre passava lá, gente, o reality não vai ter e a pandemia... Sexta-feira passou a reportagem do último ganhador? Sim, o último... Acho que foi na quinta ou na sexta? Então. Caramba! Olha! Duas vezes ele fez a inscrição. Na primeira vez ele chegou à final, mas por conta que estava com dengue não resistiu, parou. E no ano seguinte fez a inscrição e levou a moto. Agora eu te falo, você já teve dengue? Já! Você sabe que dengue não é brincadeira, né? Ah, doido! E ele resistiu, ele ficou até a final, se eu não me engano ele saiu já no último dia que ele não estava aguentando e no outro ano ele teve a sorte de participar e ganhar. Muito bem! E para participar, Mari, eu posso comprar em que loja? Você pode comprar na Megatec ou na Ener3 na Croa Sonho Morena Mulher Pé Legal Amigão Supermercado Trilhas da Amazônia Hidrobox Decor Colors Brasil Shopping Shopping Dupont Gin Gin e Stop Car Muito bem! Quer saber mais? Acesse o nosso portal RC67 Vai ter um banner semelhante a esse aqui Clicou Já lá você vai ter todas as informações para que você coloque o seu nome na lista que está crescendo das pessoas que serão selecionadas Isso mesmo 15 pessoas 15? Só isso? Passarinho me contou Queria 20 Passarinho me contou 30 Depois eu assumo a responsabilidade de se explicar com o diretor Tá bom então Era segredo Tudo bem 15 pessoas 15 pessoas Você já imaginou? Pensou? 15 Eu hein Muito bem Dona Mari Verdão Vamos para um intervalo porque no próximo bloco tem A gente avisa Mulherada se pegando na porra Por conta do presente de Deus? Na verdade uma só foi lá e Por conta do presente de Deus? O alegrinho dourado Oh Deus Pensa no homem bonito Oh homem bonito É Nossa A beleza chegou ali e parou Eu tenho até medo quando você fala isso Meu pai do céu Deixa que o Alfredo Neto conta pra gente já já Daqui a pouquinho Não sai daí Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Pomada Nistatina mais óxido de zinco por doze e noventa e nove Fraldas Personari Baby com doze unidades somente sessenta e um e noventa todos os tamanhos Nesto Nutri oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa lenço medecido Mili Love Care por nove e noventa e nove Peça já seu cartão Sete Farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas As melhores marcas atendimento personalizado referência em qualidade e preço só no Mundo das Tintas Não perca tempo venha para o Mundo das Tintas Avenida Rosário Congru dois cinco quatro três Mundo das Tintas o nome forte em tintas Ligue faça seu orçamento três cinco dois dois zero quatro nove oito ou o WhatsApp nove 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 sete sete dois cinco cinco sete Natal Encantado Lojas G Só nas Lojas G você encontra tudo em decoração de Natal para sua casa ou empresa e com os melhores preços festão diversos modelos e tamanhos apenas dois e noventa e nove fita aramada com glitter sortida só sete e noventa e nove Irlanda Boneco de Neve com pinhas e bolas trinta centímetros por vinte e nove e noventa e nove parcelem doze vezes sem juros dos cartões Natal Encantado Lojas G a gigante do celular Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP O MSCAP quer ver você realizando o seu sonho Essa semana tem uma RAM mais trinta mil reais aqui o sistema é bruto no Supergiro cinquanta prêmios de mil reais no primeiro sorteio onze mil no segundo doze mil no terceiro uma moto e no quarto sorteio uma RAM mais trinta mil isso mesmo uma RAM mais trinta mil reais MSCAP ajude e concorra Agora tá na hora o DBC agora Tá na hora do Pulseira de Prata O DBC agora O incêndio de grandes proporções destruiu uma oficina mecânica na madrugada de domingo lá na Avenida Clodoaldo Garcia no Parque São Carlos O repórter Alfredo Neto acompanhou o combate às chamas por parte do Corpo de Bombeiros e tem mais informações Bom dia Alfredo Olá Bom dia Israel Infelizmente um incêndio que chamou a atenção incêndio esse de grandes proporções que teve o seu início ali por volta das duas da manhã de domingo e mobilizou quatro caminhões do Corpo de Bombeiros e todo o plantão efetivo para tentar combater as chamas já que no local havia carros com tanque cheio de combustível além de materiais é claro tóxicos que exalaram ali aquela fumaça preta pesada que dificultou o trabalho dos militares do Corpo de Bombeiros o local onde funciona essa oficina mecânica existem mais quatro comércios complexos ali próximos que fazem parede meia e a luta foi constante do Corpo de Bombeiros para evitar que as chamas passassem para os prédios seguintes foi uma luta eu acompanhei esta ocorrência do Corpo de Bombeiros gravei para o pessoal ter uma noção de como que foi as explosões e o calor vamos observar o Corpo de Bombeiros e o Corpo de Bombeiros as imagens são impressionantes mostram os militares do Corpo de Bombeiros do 5º grupamento fazendo o combate dessas chamas e hoje pela manhã o repórter Alfredo Neto conversou já pronto já viu o diretor já vamos colocar aqui então a sonora a entrevista com o comandante falando deste combate ao incêndio Na madrugada de sábado para domingo nós fomos acionados para atender esse incêndio era numa oficina mecânica um incêndio de grandes proporções havia muitos veículos dentro da edificação e tinha risco de passar o incêndio para outras edificações vizinhas então tinha essa preocupação de fazer além do combate ao incêndio da própria oficina tinha a nossa preocupação de que o incêndio não passasse para as edificações vizinhas que era uma edificação grande lá e que a única separação entre elas era somente a parede da edificação mas a gente conseguiu fazer a extinção do incêndio e resguardar a edificação vizinha para que não fosse atingida Tenente eu estava lá presenciei pessoalmente o trabalho e o esforço dos militares no momento e também aquela dificuldade porque por várias vezes os veículos precisaram reabastecer os tanques e aquela demanda de hidrantes em pontos específicos entre as lagunas nós utilizamos quatro viaturas e o consumo de água foi muito grande a carga de incêndio no local era muito grande como foi dito eram veículos e cada veículo tinha seu tanque de combustível então a carga de incêndio além de ser grande eles estavam muito aglomerados então houve a necessidade do uso de muita água nós utilizamos cerca de 50 mil litros de água e cada caminhão nosso tem uma capacidade de aproximadamente 7 mil então houve a necessidade de fazer o abastecimento por várias vezes cada caminhão de combate a incêndio Pois é olha as imagens diretor pode encher a tela e põe tudo enche a tela para a gente ver essas imagens impressionantes essas imagens foram feitas pelo Alfredo Neto lá em loco acompanhando o combate gente olha só que tristeza poxa vida o empresário hoje deve estar assim completamente perdido a gente fica na torcida para que esse estabelecimento comercial tenha o seguro para que ele possa recuperar esse prejuízo de qualquer forma chegar uma semana que poderia estar produzindo e ter que amargar com essas cenas realmente é muito triste e parabéns aos nossos militares do corpo de bombeiros que fizeram mais um trabalho de combate ao incêndio depois vamos verificar para saber o que realmente aconteceu bom falta menos faltava menos de 200 metros da rotatória da BR-158 com a avenida Filinto Miller mas a pressa de um motorista que aproveitou a chance de tentar fazer uma conversão irregular à esquerda acabou resultando em um acidente após o caminhão fechar a frente de uma caminhoneta e travou o fluxo da BR por aproximadamente uma hora volto com ele nas ruas de Três Lagos Alfredo Neto para falar deste acidente dessa carreta Alfredo é com você É Israel era por volta de 20 horas e 30 minutos quando o corpo de bombeiros e a PRF foram chamados para comparecer nesse trecho urbano da BR-158 que fica entre a rotatória da avenida Filinto Miller junto ali com a BR-158 até a rotatória do bairro Montanini trecho urbano nesse local é proibido fazer a conversão à esquerda e o motorista do caminhão não teria se atentado para a caminhonete que vinha logo atrás e feito essa conversão no momento que a segunda carreta entrava na rodovia para fazer essa conversão o segundo rebote a caminhonete o motorista não conseguiu frear e bateu nos eixos traseiros da carreta o corpo de bombeiros acabou só orientando o tráfego até a chegada da PRF já que o motorista da caminhonete não sofreu ferimentos apenas escoriações e recusou atendimento médico a polícia rodoviária precisou fazer o bloqueio da rodovia para os trabalhos de levantamento de dados e até o momento da remoção dos veículos por quase uma hora o trânsito foi bloqueado para que os veículos não ultrapassassem e não passassem causando risco de outros acidentes ou até de tombamento já que existe o desnível nas vias da rodovia para a PRF o motorista do veículo Blazer contou que teria visto a carreta na lateral da via e se aproximar esse carreteiro acabou atravessando a frente dele já o motorista da carreta contou que estava parado para fazer a conversão e acessar a frente de uma oficina mecânica quando avistou pelo retrovisor que o fluxo de veículos já havia passado estava livre e ele teria feito a conversão e não teria visto a aproximação do veículo Blazer que acabou colidindo na lateral do veículo lembrando que a conversão à esquerda nesse período nesse trajeto é proibido e os veículos tem como obrigação fazer o retorno seja na rotatória que interliga a BR-158 a Avenida Felito Miller ou então lá na rotatória do bairro Montanini Israel tá certo Alfredo obrigado pela informação dá uma segurada aí que daqui a pouco viu Alfredo se quiser inclusive viu Alfredo aproveita para tomar um ar para respirar isso né porque daqui a pouco o Alfredo voltar aí meu amigo é bacharia quando ele voltar vai ser bacharia tá não foi eu que estou inventando não não sou eu que estou inventando não foi bacharia que muitas pessoas testemunharam em plena avenida mais movimentada aqui de Três Lagos é queridão é chuchuzinho brigando por conta do alecrim dourado o príncipe aquela coisa linda ô belezura porque agora a Mari Verdam tem um recado importantíssimo para você senhores pais é isso mesmo se você está procurando uma escola com educação de qualidade ensino bilingue tecnológico e com a metodologia que valoriza as competências do seu filho você precisa conhecer o Sesc Escola Três Lagoas gente olha da educação infantil até o ensino fundamental a escola do Sesc tem valor acessível e material didático já incluso na mensalidade viu pois é vá conhecer a nova instalação localizada na rua Alfredo Justino 714 no centro matrículas abertas para 2024 viu quer saber mais acesse o site sesc.ms ou ligue no 0800 067 4300 0800 067 4300 e conheça a excelência do Sesc Sesc Escola Três Lagoas educação que conduz para o futuro Israel Espíndola sou eu vamos lá senhoras e senhores você estava aguardando né oh mas você mas você aí de casa gosta também de ver o mal feito né oh meu Deus do céu a Mari Verdana está aqui sentada que não se aguenta conta 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 que barbaridade olha só gente um barraco foi verdadeiro barraco lá agora adivinha duas mulheres pararam o trânsito no bate-boca foi capacitada por conta de um simpático senhor é viu fica aí desdenhando aí do coroa foi capacitada foi tapa meu Deus do céu Alfredo Neto é seu Alfredo em pleno século 21 olha as mulheres brigando aí por conta deste senhor o que ele teria seu Alfredo é uma lancha é cabeça branca seu Alfredo conta pra nós por favor ninguém nunca brigou por você não Israel rapaz do céu Alfredo rapaz a única coisa que briga aí é as lojas pra me pagar as contas só isso brigar por mim vou te contar viu meu jovem tá difícil é tá perdendo pro tiozão hein Israel tiozão aí que acabou se entrando aí numa fria após encontrar a ex companheira com a atual em um semáforo e a ex de 44 anos abrir a porta do passageiro do carro do ex-marido e começar a descer o tapa na novinha que estava ali com o tiozão em um semáforo no cruzamento da avenida Filinto Miller com a capitão Olímpio Mancini barraco ex que foi filmado por pessoas e jogado nas redes sociais após a mulher de 44 anos achar ruim que a novinha estaria postando nas redes sociais que estaria grávida do tiozão a mulher que se diz enfermeira teria dito que teria tido acesso ao prontuário da vítima e que no prontuário da vítima atestava que ela não estava grávida e que essa jovem de fim de 5 anos estaria dando o golpe da barriga no idoso revoltada com a situação e enciumada a ex-mulher acabou tentando agredir a barriga da mulher de 25 anos com capacetes e socos o tiozão acabou aí entrando no meio da briga tentando apartar a situação e a briga só foi acalmada após uma das testemunhas relatar que teria chamado a polícia militar mas mesmo assim em cima da moto a autora ainda teria desferido algumas ameaças contra a vítima e o ex-marido em seguida o homem junto com a mulher de 25 anos foram até o hospital auxiliadora onde a mulher passou por exames e segundo o boletim de ocorrência o médico teria atestado que a gravidez dessa mulher de 25 anos não teria sido complicada ou não estaria em risco por conta das agressões e que a vítima poderia ser liberada para poder ir até a delegacia prestar esclarecimentos na DEPAC a mulher de 25 anos prestou depoimento e registrou o boletim de ocorrência por agressão física ameaça e injúria contra a ex-convivente do seu atual a mulher de 44 anos a sua rival por conta do tiozão durante essa pendenga no final de semana Israel Alfredo eu estou aqui analisando as imagens Alfredo segura aí coloca lá diretor novamente o vídeo agora eu estou aqui vou colocar a minha habilidade de intérprete preste bem atenção ó a moto da mulher jogada na avenida corre lá a outra dona será que ela vai deixar disso? é da turma deixa disso ah não ela foi levantar a moto para liberar o trânsito enquanto isso olha o pau quebrando aqui dentro do carro olha aqui senhoras e senhores o bicho pegando e toma tapa e você pegou meu homem quem você pensa que você é destruiu a minha vida este homem é meu sai do carro sai do carro ela não sai gente olha lá e puxa cabelo e toma tapada meu Deus do céu e o tiozão dentro do carro o tiozão tá dentro do carro calma mulheres calma meus amores deixa disso pra que? se a gente conversar todo mundo vai ganhar não precisa disso olha gente que bárbaro e o povo passando ninguém ali parando né gente pra ajudar determinar ah ele desceu não desceu desceu tá aqui ó de cabeça branca para amor para com isso meu bem não vai bater nela não ela é também um coitado para com isso chuchu vamos conversar meu amor vem aqui bem bem para bem de jogar o capacete no chão e a mulher eu te odeio seu cafajeste você me trancou por essa novinha o que que ela tem calma amor vamos conversar que todo mundo vai ganhar que barbaridade olha aí viu eu sou intérprete eu vou embora olha lá o velho batendo no carro eu quero ir embora abre eu vou embora abre não abre abre ele ligou alerta pra sinalizar pensa bem o trânsito parando pra todo mundo ver ele lá olha o andar sensual de um homem que tem duas mulheres de um homem que as mulheres brigam olha ela tá falando você tomou ele que é meu homem você não se faz moço não se faz que coisa olha eu vou embora vou embora a mulher na motoquinha dela vou embora não vou falar que eu tenho inveja porque eu sou bem casado graças a Deus mas isso aí é pra você viu diretor o diretor que vive se esnobando que é jovem que é isso que é forte não vi nenhuma mulher brigando por conta do senhor agora o tiozão lá velhão pá escolado pá descoladão cabelo branco você entendeu parou a avenida as mulheres brigando e as mulheres brigando por conta dele e aí diretor fala agora diretor se eu gosto de ficar falando mal dos veinhos olha os veinhos aí mostrando corola não 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 é bom você tá falando que é não vou dizer ah é ah é diretor carrão né bem sucedido carro quitado aposentadoria no bolso hoje em dia a estabilidade é um pré-requisito né de uma vida feliz uma vida matrimonial feliz olha esse diretor analisando bem os fatos olha a mulher gente meu Deus vai deixa eu voltar com o Alfredo lá Alfredo passa a régua aí meu amigo parece que tem o balanço da polícia rodoviária estadual na operação finados é só pra complementar Israel o diretor pode ficar animado daqui uns anos ele vai ter a chance dele assim que ele ficar velho conseguir aposentar mas pra gente já puxar a régua no setor policial foi divulgado hoje o balanço da polícia militar rodoviária estadual aonde do dia do dia 2 a partir das 18 horas até amanhã de hoje às 6 horas da manhã a polícia rodoviária estadual realizou 3.208 abordagens a pessoas para a conferência 2.900 veículos foram fiscalizados desses 4 veículos com queixas de roubo ou furto foram recuperados 4 pessoas presas uma na verdade 5 perdão 5 pessoas presas uma por dirigir alcoolizado e 4 duas por tráfico de drogas e duas por transporte de entorpecentes cigarros contrabandeados do Paraguai os carros recuperados foram levados para a sede da polícia civil para ser devolvidos aos verdadeiros proprietários e os entorpecentes apreendidos cerca de 169 quilos de maconha apreendidos e mais de 7 mil pacotes de cigarro apreendidos 7 acidentes registrados dos 7 acidentes registrados no estado de Mato Grosso do Sul 10 vítimas com ferimentos leves felizmente nas rodovias estaduais não houve nenhum registro de óbito e agora a polícia rodoviária estadual vai continuar as operações porque existem aqueles retardatários aqueles que preferem voltar depois do período de maior fluxo para evitar o tráfego pesado e assim aproveitando o trânsito mais sossegado da rodovia exercer um pouco mais a velocidade e ultrapassar o limite permitido e isso é claro traz um risco para aqueles que acreditam na tranquilidade da rodovia para poder cometer algumas irregularidades e acabar causando acidentes por isso a PRE quer deixar aí esse saldo positivo de ter um feriadão sem óbitos para que continue e feche um mês sem nenhum registro de óbitos em rodovias do estado de Israel Obrigado Alfredo pelo trabalho trazendo a informação para a gente desse final de semana que foi bastante tumultuado espero eu que o senhor hoje tenha uma segunda-feira mais calma até porque o senhor já trabalhou demais neste feriado e amanhã o senhor volta com mais informações do setor policial valeu Alfredo muito bem vem aqui dona Mari Verdano você me chamar você e aquela senhorita ali que gostam de debochar da minha idade vem que você é velho você é velho olha aí o que que tá acontecendo viu é o presente de Deus fazendo milagres nas ruas de Três Lagoas é que você é velho você é velho eu sou tio tio a sua só que agora você tem mas não pinto meu cabelo talvez seja por isso talvez eu ia falar exatamente agora você deveria conversar com ele né não pra saber o que que ele faz assim não tem inveja nenhuma eu sou muito bem casado graças a Deus isso é verdade não quero saber esse tipo de bacharia pensa isso é verdade Felinto Miller não, não é você falou assim na avenida mais movimentada no cruzamento das avenidas mais movimentadas só teve bacharia ali ó na Felinto Miller com a Alinto Mancini só ali o cruzamento mais movimentado de Três Lagoas mas você sabe o que eu queria falar que o melhor de tudo isso foi a sua narração põe aí diretor com a Mari Verdan aqui é a Mari Verdan a sua narração pode pôr aí olha foi o melhor eu não mandei eu não mandei lá na avenida brigar você mandou? eu? eu não gente hoje em dia com o pessoal com o celular que filma meu amigo é que é claro não é mas agora eu queria bater palma pra aquela mulher que corre de rosa pra tirar a moto da rua nota 10 pra ela de verdade ela devia vir aqui tirar o pessoal que tá aqui ó não tem nada a ver com isso ela devia ter tirado aqui a apartada aqui a mulher que bateu sua cafajeste ordinária você tomou meu homem e nós vivemos feliz a gente era feliz a gente ia tomar sorvete sai do carro sai do carro que eu vou bater na sua cara lambesgoi puxa o cabelo e o outro aqui querendo passar não tinha nada a ver com a história ela conseguiu levantar a moto ela conseguiu ela pegou uma moto aqui e essa outra aqui não sei de quem que é gente é o festival de moto caída e o povo aglomerando aqui pra assistir no carro passando querendo ver o que tá acontecendo briga eu gosto quando o homem lá dentro ó o outro aqui parado só com a mão na pintura só assim ó calma amor amor calma se a gente conversar todo mundo vai sair bem nessa história a mulher tentando ajudar calma paixão você é minha vida a mulher moça deixa o alecrim vem deixa o presente de Deus calma amor toma capacidade você também seu filho calma paixão foi um deslize na minha vida ai meu Deus meu Deus enquanto isso os carros querendo passar então ó um abraço se o facebook tiver plano já vamos direto pro facebook um abraço pra aquela moça de rosa eu tenho certeza que quem estava nesse trânsito vai agradecer também deve ficar agradecendo mas ela não tirou ela tirou uma moto tinha uma moto mas quantas motos tinha na diretor volta lá porque o Israel espírula tá brigando comigo chega eu não aguento mais tem uma moto lá que ela tira eu não aguento mais entendeu tinha duas motos tinha duas motos e quem será a segunda moto então pode ser que a mulher não é não sei não é o que porque eu pensei talvez ele estava na outra moto e a mulher estava mas ela mudou dirigindo né junto com a novinha ô diretor só mais um pedacinho pra gente ver só pro Israel ver que tinha outra moto lá não tem música de novinha? ó presta atenção era uma bicicleta eu acho não sei ó presta atenção duas motos viu ela vai tirar hein Mari Verda você que gosta de ouvir música o Veca não vindo ó tirou uma moto e aí vai Carlinhos você não é papudão eu não sei quem que era a outra moto tinha um rapaz aqui que estava só olhando gente ó vou contar uma coisa pra você ó ele tá aqui dentro do carro puxando para amor parabéns parabéns e a mulher apanhando ele parabéns parabéns e a mulher apanhando ó esse rapaz fica de olho chega o rapaz tava bem assim ó chega chega não tudo bem tá bom passou agora sim né é vai cabeça branca no fundo no fundo você tá com orgulho do presente de Deus cabeça branca eu vou te falar meu irmão desnovinha aí hein que fartanca de mim tá lá o tiozão lá calma amor chega calma meu bem calma vamos falar aqui com nossos amigos internautas tem diretor tem opa olha aqui ó Sérgio Ferreira bom dia Mari Israel Deus abençoe vocês Davi tô no novo oeste assistindo vocês um abraço aí pra você viu Sérgio Davi Rodrigues bom dia gente bom dia pra você também uma ótima semana e o Everaldo Jacinto bom dia uma semana abençoada pra todos nós tô aqui em Paranaíba ligado no TVC agora ó beijo pra querida Paranaíba Exatamente ligado na Cultura FM Cultura FM por aí também viu em Paranaíba Sérgio Ferreira rachando de rir deve ser aqui ó aqui ó velho tá garanhão hein Israel valei o coroa cabeça branca tá colocando essa gurizada no chinelo tiozão manda e desmanda um abraço Sérgio pra você e o Floresvaldo Quirino aqui bom dia ótima semana feliz novembro Deus nos abençoe a todos amém Deus abençoe a todos muito obrigada Floresvaldo muito obrigado pela participação de todos vocês vamos tomar uma água vamos estamos precisando daqui a pouco a gente volta rapidinho não sai daí não o reality show que você esperava está de volta essa onda é minha o grupo RCN e a Honda Moto 3 vão te dar uma Honda zero quilômetro a brincadeira você já conhece o último a descer da moto leva ela pra casa pra concorrer a uma vaga compre nas empresas participantes e preencha seu cupom virtual atenção para as empresas parceiras pé legal Ener3 Amigão Supermercado Vidrobox Brasil Shop Construção e Distribuição Decor Colors Frutas Lagoa pronto agora que já conhece as empresas participantes do nosso sexto reality bora concorrer a uma vaga bora concorrer a uma vaga apoio lojas G leituga saúde noventa e nove fraldas personari baby com doze unidades somente sessenta e um e noventa todos os tamanhos nesto nutre oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa lenço medecido mili love care por nove e noventa e nove peça já seu cartão sete farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia sete farma sinônimo de economia e qualidade olá pessoal tudo bem eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verde Flora num novo endereço Avenida Clodaldo Garcia 20m3 uma loja mais ampla bonita com preço especial para você cliente isso mesmo pessoal e semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades faça aqui dê uma conferida e não se esqueça que final de ano está aí vem aqui e cumprir os produtos e as novidades para deixar a sua casa o seu escritório o seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora o endereço certo é aqui da Verde Flora você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP o MSCAP quer ver você realizando o seu sonho essa semana tem uma RAM mais 30 mil reais aqui o sistema é bruto no Supergiro 50 prêmios de mil reais no primeiro sorteio 11 mil no segundo 12 mil no terceiro uma moto e no quarto sorteio uma RAM mais 30 mil isso mesmo uma RAM mais 30 mil reais MSCAP ajude e concorra quem tem interesse em se profissionalizar através de cursos técnicos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com novas oportunidades em todo o estado as inscrições já estão abertas e seguem até o final do mês Emerson William tem mais detalhes O Instituto Federal O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com mais de 1.300 vagas abertas para cursos técnicos em todo o estado As aulas serão ofertadas na modalidade de ensino à distância o EAD de forma semipresencial Os encontros serão semanais e as presenças obrigatórias Destas vagas 35 foram direcionadas para o campus aqui de Três Lagoas que contará com o curso de técnico em logística no período noturno Das 35 vagas 18 são para ações afirmativas As cotas são para pessoas que se declaram pretos pardos indígenas e pessoas com deficiência com renda superior ou inferior a um salário mínimo e meio As 17 vagas restantes são de ampla concorrência Podem se inscrever todos aqueles que tiverem completado o ensino médio até janeiro de 2024 As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através da página do estudante na central de seleção do IFMS Quem não conseguir realizar via internet pode comparecer presencialmente no campus localizado na rua Ângelo Melão número 790 bairro Interlagos de 7 da manhã às 7 da noite de segunda à sexta O prazo das inscrições vai até o dia 26 de novembro A seleção será feita através de um sorteio online transmitido pelo canal do YouTube da instituição no dia 8 de dezembro às 8 da manhã Quem se inscrever receberá o link para acessar a transmissão ao vivo A instituição orienta os candidatos para ficarem atentos ao processo seletivo das vagas As matrículas devem se iniciar em 10 de janeiro de 2024 As aulas têm previsão de início entre os dias 19 e 24 de fevereiro do próximo ano Tá aí as oportunidades batendo a sua porta Mari Verdam e aquele recadinho humm saboroso Saboroso nisso viu Israel porque ó após o almoço gente dá aquela vontade de comer um docinho né Na Camila Congro Confeitaria você vai saborear incomparáveis doces bolos e tortas que transformam essas delícias em prazeres no seu dia a dia A Camila Congro Confeitaria Quem não sabe ó ela fica lá na rua João Silva número 293 e atende também pelo WhatsApp Pra você não ficar com água na boca anota aí e já faz o seu pedido 999-3257-80 Você pode fazer os seus pedidos de doces bolos e tortas para aniversários ou ocasiões especiais Celebre com sabor a sua reunião em família e com seus amigos com a Camila Congro a Confeitaria onde você encontra os prazeres e delícias da Boa Mesa Israel Espindua Muito bem Dona Mari Verdam A Prefeitura de Três Lagoas abriu licitação para a contratação de empresas que irá contribuir que irá construir uma guarita e fazer o cercamento na Cascaleira Acompanhe a reportagem da Ana Cristina Santos A Cascaleira é um local de belas paisagens e de grande relevância biológica e está localizada às margens do Rio Paraná em Três Lagoas O projeto visa contemplar o panorama e fomentar o turismo em Três Lagoas com a criação do Parque da Cascaleira A Prefeitura abriu licitação para a contratação da empresa que vai executar a construção de uma guarita e também do cercamento da área que compreende a Cascaleira um local de belas paisagens e de grande relevância biológica como destaca a diretora do Meio Ambiente Maísa Costa Nós estamos então elaborando uma fase de um projeto para contemplar que a gente fala até o uso sustentável da área voltado tanto para a preservação do meio ambiente quanto para o turismo ecológico então nós gostaríamos muito de cercar a área fazer uma guarita ter um centro receptivo tanto para a educação ambiental quanto para pesquisas científicas lá tem uma gama diversificada de fauna e flora nós temos mais de 300 espécies de ave mamíferos temos os nossos tatuos capivara paca tamandu A ideia da prefeitura é controlar o acesso de pessoas ao parque da Cascaleira que será construído atualmente muitas pessoas já frequentam esse local para a realização de trilhas passeio mas a ideia também é que turistas possam vir para Três Lagoas para desfrutar deste espaço O intuito é fazer o uso sustentável da área para que as pessoas possam tanto contemplar as paisagens como curtir a parte do turismo ecológico que lá tem as lagoas as trilhas então nosso intuito é isso a preservação da área com o uso adequado O Ministério Público Estadual chegou a mover uma ação contra a prefeitura para que o município tomasse providências e cuidasse desta área que também serve de habitat natural para os animais silvestres A ideia é explorar o local como ponto turístico mas ao mesmo tempo preservar o espaço que será transformado neste parque natural A gente quer fazer como se fosse um parque ecológico a parte realmente de prática de esporte de contemplação que são os observatórios de altura tem as passarelas a gente regulamentar já as trilhas existentes trazendo melhorias com forma de fazer a sua caminhada a sua corrida um centro receptivo com auditório para estar recebendo as crianças para falar sobre a preservação ambiental explorar mais as atitudes de conscientização voltada para a educação ambiental assim como a parte do turismo ecológico da gente a parte de pesquisa científica principalmente na área de biologia geologia que é muito rico lá tanto a fauna flora e o próprio solo merece todo o cuidado do nosso isso que é verdade bom vamos falar agora de acidente de trabalho os números de casos que acontecem em Três Lagoas é alarmante confira sim é um número que vem crescendo no decorrer do ano e uma das principais a principal parte do corpo atingida nesses acidentes é as mãos são as mãos a gente já computou 175 acidentes envolvendo mãos este ano aqui em Três Lagoas e a gente também infelizmente teve já um registro de 11 óbitos até o mês de agosto desse ano e são números que tem nos preocupado muito agora Poliana o que o empregado e o empregador deve ter cuidado na hora de executar a sua função já que são números de acidentes que envolvem todos os trabalhadores é muito importante seguir todas as medidas de segurança no ambiente de trabalho seja ela o uso de EPIs que são os equipamentos de proteção individual também os equipamentos de proteção coletiva as restrições de uso de máquinas os treinamentos tudo isso é muito importante para se evitar acidentes de trabalho infelizmente como você mesmo disse 11 óbitos foram registrados qual área teve maior incidência esses óbitos vocês conseguem identificar? infelizmente foi no acidente de trânsito relacionados ao trabalho é o que a gente teve um maior número esse ano mas também tivemos queda em altura tivemos um caso de eletroxão e isso é muito triste para o nosso município por isso a gente vem dar esse alerta para que as pessoas se cuidem e evitar esses acidentes campanhas educativas de prevenção já estão previstas para tentar reduzir esse número? sim esse ano de 2023 a gente tem trabalhado a campanha de valorização das mãos e vamos dar continuidade no ano de 2024 nós preparamos essa ação visto que o nosso número de acidentes com as mãos é muito alto como eu já disse então a gente vai estar indo até esses locais de trabalho fazendo rodas de conversa dinâmicas com os trabalhadores para evitar que esses acidentes venham a acontecer novamente um acidente que chama muita atenção e que às vezes passa desapercebido são das pessoas que trabalham em casa ou seja envolvendo a doméstica também acidente de trabalho e precisa ter esse cuidado principalmente com os EPIs sim, sim as empregadas domésticas a gente vê muito casos de acidente principalmente envolvendo as mãos inclusive também é importante fazer o bom uso dos equipamentos tomar cuidado fazer o trabalho com bastante atenção para evitar que esses acidentes aconteçam agora Poliana você fala muito das mãos porque é o intuito da pessoa do trabalhador querer se proteger e acaba lesionando atingindo justamente as mãos é isso? por isso? as mãos é a parte do nosso corpo que a gente mais usa no dia a dia tanto para executar as nossas ações no trabalho quanto em casa então é uma parte do corpo muito importante e é muito usual esses números eles acontecem aqui em Três Lagoas é uma realidade nacional e aí por isso que a gente fala tanto dos cuidados com as mãos importante novamente só para a gente ressaltar o uso dos equipamentos de proteção individual sim com certeza isso é muito importante as luvas evitar de carregar pesos com as mãos muitas vezes a gente tem equipamentos que podem fazer isso para a gente se a gente vai manipular um equipamento que a gente não tem conhecimento é importante não manipular fazer o treinamento para poder manipular esse equipamento para evitar que esses acidentes aconteçam bem lembrando do equipamento de proteção individual o EPI sempre bom nós sempre falamos de promoções falamos de oportunidades mas falamos também de uma promoção que paga e paga e é grana viva exato e a gente tem que enaltecer nota em cima de nota e temos que enaltecer essa promoção porque é dinheiro com certeza inclusive enquanto o senhor estava nas Maldivas na semana passada nós tivemos sorteios eu detesto fake news é detesto quem falou que eu fui para Maldivas eu vi Cartagena ah tá Caribe colombiano entendi para Maldivas só tem Maldivas no mundo nossa tá bom então tá é porque você sempre vai pra lá é porque você sempre vai lá mas tudo bem vendi minha casa em Maldivas ah então tá bom comprei agora em cartagena é então mas na semana passada estávamos eu e Albert Silva que teve sorteio na Band FM sabe de quanto sabe de quem 400 reais mais 100 reais para o vendedor é meu filho e aqui no Facebook nós sorteamos 100 reais que eu nem sabia nem Albert tá a gente até então estávamos deixei claro sexta-feira eu vou deixar 100 reais o pessoal sortear mais um copo térmico não acontece toda sexta-feira é não se eu tiver mentindo puxa minha orelha não eu estou perguntando você deixou 200 reais claro tirei da minha carteira falei assim aham aham tudo bem não tudo bem mas enfim tem gente que ainda não sabe né foi um copo térmico e mais 100 reais no Facebook da Cultura TVC e também do JP News e ainda JP News e ainda tem gente que não participa ah aí aí eu desisto não nós somos brasileiros e trabalhamos no grupo RCN então o ano acabando novembro aí e a pessoa não participa fala liga pra mim vai liga fala que eu ganhei 10 reais vai a gente conta que eu nem estou aqui liga oi oi quem Mari você acaba de ganhar 10 reais cheguei vim buscar é o desespero do dia útil entendeu febre é calma quarta-feira vai passar quarta é mas tinha que ser assim mesmo gente opa entendeu deu 10 reais 50 para participar do grupo RCN paga minha boleta é muito fácil 3509-7500 exatamente no nosso whatsapp e também nas nossas redes sociais quando você fica aqui juntinho com a gente a gente fala ó tem sorteio por lá então curta, comenta e compartilhe mas até que a gente anuncie 3509-7500 aqui 3509-7500 muito bem no próximo bloco tem o quadro mais saúde vamos falar de hipospiração abdominal não sai daí não sai daí é já já o Sesc tem a educação que te conduz para o futuro e sabe por quê? porque aqui a tecnologia é nossa aliada porque nós somos bilingües e certificados pelo Cambridge porque nossa estrutura é completa e tudo isso contando com material didático já incluso na nossa mensalidade Sesc o futuro já está pronto para mim você quer dar uma cara nova para o seu ambiente residência ou trabalho então você precisa conhecer o Mundo das Tintas as melhores marcas atendimento personalizado referência em qualidade e preço só no Mundo das Tintas não perca tempo venha para o Mundo das Tintas Avenida Rosário Congro 2543 Mundo das Tintas o nome forte em tintas ligue faça seu orçamento 35220498 ou WhatsApp 999772557 Natal Encantado Lojas G só nas Lojas G você encontra tudo em decoração de Natal para sua casa ou empresa e com os melhores preços árvores de Natal diversos tamanhos e modelos a partir de R$ 9,99 bola de Natal tubo diversos modelos a partir de R$ 11,99 pisca LED diversos modelos só R$ 14,99 parcelem 12 vezes sem juros nos cartões Natal Encantado Lojas G a gigante do seu lar o reality show que você esperava está de volta essa ronda é minha o grupo RCN e a ronda moto 3 vão te dar uma ronda zero quilômetro a brincadeira você já conhece o último a descer da moto leva ela pra casa pra concorrer a uma vaga compre nas empresas participantes e preencha seu cupom virtual atenção para as empresas parceiras croa sonho e agora que já conhecem as empresas participantes do nosso sexto reality bora concorrer a uma vaga apoio lojas G leituga saúde suco prats birigui soluções sustentáveis multisserve dms fibra ótica e aí será que você aguenta? essa ronda é minha quem ama cuida por isso nós da farmácia sete farma cuidamos de você pomada nistatina mais óxido de zinco por doze e noventa e nove fraldas personari baby com doze unidades somente sessenta e um e noventa todos os tamanhos nesto nutre oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa lenço umedecido mili love care por nove e noventa e nove peça já seu cartão sete farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia sete farma sinônimo de economia e qualidade e no quadro mais saúde oferecimento laboratórios bazé vamos saber mais sobre a lipoaspiração abdominal olá pessoal sou doutor gabriel bazé lá do laboratório bazé e nós hoje estamos aqui no mais saúde para falar sobre um assunto muito interessante você sabia que o brasil é um dos dos países que mais fazem cirurgia plástica no mundo e dentre esses procedimentos a lipoaspiração abdominal é um que mais se destaca e por isso que nós estamos hoje com a nossa entrevistada aqui doutora suelen obrigado por fazer parte desse programa é um prazer estar aqui novamente para esclarecer um dos temas mais importantes mais recorrentes da cirurgia plástica legal e já tratando a lipoaspiração dele doutora o que que é essa lipoaspiração abdominal então a lipoaspiração é uma técnica né em que é feito a uma sucção nome dado né a uma técnica em que faz uma sucção da gordura em uma determinada região do corpo para que isso aconteça a gente utiliza uma cânula com pontos de abertura na ponta que essa cânula é ligada a um sistema de pressão negativa que vai fazer essa sucção então sim a ela pode ser retirada tanto de flancos quanto de abdômen anterior região de papada braço culotes coxa perna de várias áreas do corpo e o objetivo é melhorar o contorno corporal e não o emagrecimento igual muita gente acha não não serve para emagrecer para quem está acima do peso por exemplo não pode procurar esse procedimento não é para melhorar o contorno mesmo né então esse é o objetivo não é o emagrecimento então para melhorar o emagrecimento não se deve procurar com a alimentação regrada exercícios físicos né aquela gordurinha que realmente fazendo isso tudo não tem melhora entendi é esses pacientes já que são eles que querem procurar a lipoaspiração para emagrecimento como que eles chegam ao consultório que que eles podem fazer eles são de fato já descartados da lipoaspiração a gente consegue colocar eles num programa de emagrecimento para depois atingir a lipo não a gente pode realizar a lipoaspiração nesses pacientes sim é inclusive esse é um tema muito importante porque o paciente ele vai à consulta médica às vezes achando que vai fazer só uma lipo e às vezes ele tem que passar pelo processo de emagrecimento às vezes ele tem uma flacidez de pele em que tem que se associar posteriormente a esse emagrecimento a lipoaspiração nem que vai retirar as gorduras localizadas e também a flacidez de pele então a associação desse complemento do tratamento é o que vai proporcionar o benefício que ele quer então a gente tem que conversar bastante com o paciente tem que alinhar e explicar para ele o que que a plástica pode melhorar no que ele realmente quer qual que é o objetivo da cirurgia dele legal era uma pergunta que eu queria te fazer qual que era o benefício da lipoaspiração para o paciente então o benefício é proporcionar então uma melhora desse contorno né mas pra isso a gente tem a necessidade então de avaliar é qual o melhor tratamento né então não não necessariamente às vezes é só a lipo às vezes a gente precisa fazer uma retirada de pele junto entende é então quer dizer paciente bom consultório e passa por uma avaliação antes sim é legal e doutora a para as pessoas que que querem fazer a lipoaspiração qual quais são os preparos aí para gente entrar nesse procedimento então depois dessa consulta médica que foi definido o tratamento dele a gente vai fazer os exames porque todo paciente que vai ser submetido a uma cirurgia deve estar em plenas condições de saúde então precisa de estar com os exames laboratoriais em ordem ter uma avaliação cardiológica às vezes uma avaliação vascular exames de imagem posteriormente antes da cirurgia no caso fazer uma avaliação com o ano o anestesista em que vai indicar qual é o melhor tipo de anestesia no caso da cirurgia dele então tudo isso tem que estar liberado para poder ser submetido ao procedimento cirúrgico entendi paciente que consegue ser liberado para fazer esse procedimento quais quais são as etapas do procedimento então a partir do momento então que ele já passou no anestesista e foi liberado para cirurgia no dia da cirurgia então nós vamos fazer a marcação pré-cirúrgica ele vai para cirurgia vai ser anestesiado vamos fazer as incisões que são incisões bem pequenas são furinhos na verdade e vai ficar a roupa geralmente esconde esses furinhos em que a gente vai introduzir a cânula antes da lipo a gente faz uma infiltração com soro fisiológico e adrenalina para que para diminuir a quantidade de sangramento ea gente poder fazer uma lipoaspiração um pouco maior existem alguns graus assim que a gente pode fazer de lipo dependendo do tipo de infiltração que a gente diz mas no modo geral seria de 5 a 7 porcento do peso corporal que a gente pode fazer de lipoaspiração consegue retirar isso dependendo do tipo de infiltração legal é doutora é qualquer processo só foi pra lipoaspiração é e agora ela vai precisar passar por uma imagina por uma recuperação né como que funciona qual que é o tempo que ela quer de recuperação a recuperação quando é só somente a limpo é uma recuperação até rápida em torno de uma semana a pessoa a pessoa já tá hábil até voltar às suas atividades iniciar atividades físicas mais leves mas ela vai ficar inchada ela vai ficar com equimose que são aqueles rostos né então ela tem que ficar fazendo drenagem ela tem que usar aquele modelador que é um macaquinho de um a dois meses então esses são os cuidados pós-operatórios que são essenciais para a gente conseguir entregar o resultado que a gente é a gente espera e que é necessário né para a gente atingir aquele objetivo é de retirada de gordura legal e desses resultados é o paciente pode esperar é em quanto tempo assim que falou que na primeira etapa vai ficar um pouco inchado tá em quanto tempo de fato ele vai ter o resultado esperado olha com os três meses a gente já consegue ter um resultado bem bom assim a gente consegue já diminuiu bastante o edema ele já consegue ver bem sei entendi doutora é para os pacientes que estão em casa assistindo a gente que dica que você pode dar para quem está querendo se preparar aí para fazer uma cirurgia plástica né em todos os sentidos tanto financeiro quanto é familiar no seu trabalho isso tudo vai fazer diferença no seu pós-operatório e vai influenciar no seu resultado da sua cirurgia porque você tem que se dedicar ao a sua cirurgia em si né você não pode pular nenhuma etapa porque a gente precisa com que tudo ocorra bem ocorra bem legal muito bem ó se você tiver mais dicas de saúde segue o arroba laboratório base é lá no instagram nós estamos no youtube com mais saúde também doutora obrigado pela presença muito obrigada eu valeu a gente fica esperando você para uma próxima até mais tchau tchau e nesta segunda-feira vamos nos permitir rir ainda mais para celebrar o dia nacional do riso que é comemorado hoje 6 de novembro repórter emerson william foi às ruas para ouvir os moradores sobre o que fazem rir confira na reportagem a maiara é uma entusiasta do riso ela avalia que dar risada é importante para a saúde mental para a professora as pessoas que mais a fazem rir são seu filho e marido bom riso ele traz benefícios para nossa saúde mental né que é o mais importante e se a gente está triste né ver alguém sorrindo perto da gente automaticamente a gente vai sorrir também meu marido meu filho eles te fazem rir assim por qual motivo o meu filho todo dia né qualquer coisa que ele faz a gente dá risada a dona elizabeth conta que ri todos os dias para ela os filmes de comédia e as brincadeiras com o neto gabriel não podem faltar para melhorar o humor quando eu assisto um filme de comédia né porque se alguém falar alguma coisa engraçada né eu dou risada também é bom dar risada né melhor do que chorar não é não com meus netos que eles são engraçadinhos principalmente o meu meu caçulinha né engraçadinho demais ele fala paz do senhor vovó aí pronto acaba com a vó né aí eu dou risada com ele viu acho bonito demais durante a reportagem fomos pegos por uma chuva repentina a nossa corrida para um lugar coberto foi um dos motivos que fez manuel rir mais uma vez no dia essa será uma história que ele vai contar para sua amiga Marlene que mora em São Paulo e que ele diz ligar apenas para se divertir nós já começamos dando risada aqui com o tempo né o tempo bom o tempo de chuvoso e acontecendo já estamos dando risada mesmo assim né então é a coisa que a pessoa só convive sorrindo se ele não sorrir ele não é uma pessoa contente as vezes tem pessoas que você conversa com ele ele leva o tempo só da risada né eu tenho uma amiga minha que eu converso com ela em São Paulo só para dar risada ela lembra das coisas dos passados o que a pessoa fazia da infância da pessoa como que a pessoa era na infância dele ele continuou dando risada daquilo que ele fazia né não tem coisa que a gente a lembra do que ele fazia no passado a gente dá risada até hoje hoje dia 6 de novembro é comemorado o dia nacional do riso dizem por aí que rir é o melhor remédio e você já deu uma boa risada hoje o riso é uma expressão facial que representa sentimentos de alegria diversão e emoção ele também pode demonstrar boa vontade e simpatia este simples ato pode exercitar os músculos da face e evitar rugas o riso também libera diversos hormônios que são benéficos ao sistema nervoso como a serotonina que combate o estresse mas será que a expressão rir é o melhor remédio é mesmo verdadeira a neuropsicóloga Cláudia Moreira explica quais outros benefícios uma boa risada pode trazer o riso traz benefício ao corpo físico e pode ajudar a prevenir ou combater doenças como a depressão a pressão hipertensão diabetes infecções respiratórias câncer entre outras rir é o melhor remédio porque ele é acessível gratuito fácil e extremamente eficaz é uma forma de você expressar e melhorar a sua autoestima é trazer traz qualidade de vida traz é sensação de bem-estar felicidade para as pessoas é uma forma de cuidar de si mesmo e também de cuidar do outro e de enfrentar a vida com mais leveza e resiliência um estudo realizado pela biblioteca nacional de medicina dos estados unidos aponta o riso como uma terapia classificando como risoterapia é um tratamento alternativo e não farmacológico com bastante efeitos positivos a pesquisa também estima que em média adultos riem 15 vezes ao dia enquanto as crianças dão 400 risadas diariamente este mesmo relatório aponta que o ambiente humano atual tem cada vez menos propensão ao riso a neuropsicóloga orienta que as pessoas devem buscar rir cada vez mais como um estímulo à própria saúde eu vejo o quão o riso através da alegria que é a emoção mais poderosa do ser humano quando a gente se permite viver a alegria a gente vai se divertir e rir muito e isso vai trazer todos os benefícios que eu comentei aqui então o riso ele é importante para a nossa vida permita-se rir a mais, divirta-se, viva a alegria permita que o riso e a alegria façam parte do seu dia a dia viu? permita-se sorrir mais não é porque é uma segunda-feira que você tem que ficar aí ai meu Deus é segunda-feira você está trabalhando você está produzindo está com saúde você tem uma família exatamente nossa que lindo, parabéns eu iria dizer você tem uma peste então eu iria dizer que aqui eu estou tranquila viu porque uma hora e quarenta e cinco minutos do meu dia ó você me faz sorrir sorrir não estou te chamando de palhaço tá? longe de mim ó longe de mim não, mas né isso mesmo gente sorria tem tanto motivo né pra... eu também ah é demais pra que eu vou chorar se eu posso sorrir? tudo bem que eu vou no RH tudo bem que a fatura do meu cartão ó tá gritando entendeu? ai meu Deus do céu tá a senhora assistindo viu mas eu não estou mentindo o seu também tá que eu sei não adianta você fazer essa cara de bom moço ai eu não estou preocupado com o dia útil ah não? não ah lógico, rico com seus... com seus trilhões vamos de participações? vamos director lindo beautiful day ó usando todo o inglês aqui já foi parará 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 já foi já foi já foi aqui ó Edna Oliveira essa dancinha dança dança de novo vai que dancinha aquela que você estava dançando qual dancinha? que o diretor colocou vai vai ainda bem que ele trabalha como apresentador né? muito obrigada Edna na festival de natal eu vou apresentar lá hein? eu vou assistir você todas as apresentações serão gratuito no meu dia eu vou cobrar não irei mais vai sim você vai pagar vai assistir não vou mais acabei de mudar de ideia o Valdeci a Edna bom dia bons dias bons dias pra você Edna uma ótima semana pra você você falou da Edna? sim ela que falou essa dancinha ah tá beijo Edna meu Deus o Valdeci bom dia Valdeci bom dia Valdeci Gabriela Santos beijo Gabi do Novo Oeste ligada no TVC muito obrigada Gabi beijo Gabi e a Cleide Silva bom dia Mari e Israel bom dia Cleide beijo uma ótima semana pra você muito obrigada pelo seu carinho audiência aqui com a gente de todos os dias todos os dias todos os dias a Edna a Edna é nova por aqui gostei né? você lembra dela? lembro Edna Oliveira eu lembro Edna venha mais vezes aparece mais vezes comenta interage conosco mais vezes vira página aqui continua o Flores Valde e a Gabriela e a Gabriela Novo Oeste Gabi beijo um abraço pessoal do Novo Oeste que sempre está sintonizado conosco nos acompanhando muito bom olha semana de 6 a o que ó 10 de dezembro? sexta-feira 10? como assim? 6, 7, 8, 9, 10 semana de 6 a 10 de novembro de dezembro ó eu de novembro eu quero saber se temos aniversariante nessa semana porque olha localização fiquei sabendo que a gente vai receber viu Israel? é temos festa essa semana é mesmo? quero saber quem que está fazendo mais um aninho de vida nessa semana manda aqui pro nosso WhatsApp 35097500 mas já manda com a localização viu? e nós vamos? claro! óbvio temos festa falou festa já está dançando 35097500 manda sua mensagem conta pra gente que dia que é o seu aniversário dessa semana e a idade se você quiser lógico pode contar aqui também 75 anos não tem gente que tem orgulho de falar eu tenho 75 anos bem vividos bem aproveitados tá aí o tiozão tá aí o tiozão que estão brigando por ele viu? tenho certeza que ele tem orgulho de falar entendeu? a idade dele e você? e você? conta pra gente tô aguardando sua mensagem em 3509-7500 muito bem Dona Mari Verdão vamos tomar uma água e eu volto já 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 não sai e aí como estão as contas? eu não tô aguentando paga meu boleto tá de boa? tudo em dia? eu tô cheio de contas paga meu boleto o grupo ICN vai pagar os seus boletos serão sorteios de cem, duzentos, trezentos, quinhentos reais todo dia tem sorteio pra participar fácil nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual grupo RCN paga meu boleto atenção para as empresas parceiras ótica especializada multisoldas gula, espetos e caldos elétrica 3 posto Nikkei chocoplast algas faiva, rações veterinárias arruma K ASC materiais de construção gingim culinária asiática ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD fique ligado nas senhas e faça sua inscrição mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida Anote aí o WhatsApp do grupo RCN 3 5 0 9 7 5 0 0 pra pedir a sua música reclamar de um problema no seu bairro pra ficar bem informado 3 5 0 9 7 5 0 0 pra participar das nossas promoções pra concorrer a muitos prêmios 3 5 0 9 7 5 0 0 3 5 0 0 pro RCN junto a gente faz a diferença você pode ajudar o hospital de amor de campo grande comprando o MS CAP o MS CAP quer ver você realizando o seu sonho essa semana tem uma RAM mais 30 mil reais aqui o sistema é bruto no super giro 50 prêmios de mil reais no primeiro sorteio 11 mil no segundo 12 mil no terceiro uma moto e no quarto sorteio uma RAM mais 30 mil isso mesmo uma RAM mais 30 mil reais MS CAP ajude e concorra o reality show que você esperava está de volta essa ronda é minha o grupo RCN e a ronda moto 3 vão te dar uma ronda zero quilômetro a brincadeira você já conhece o último a descer da moto leva ela pra casa pra concorrer a uma vaga compre nas empresas participantes e preencha seu cupom virtual atenção para as empresas parceiras Pé Legal Ener3 Amigão Supermercado Vidrobox Brasil Shop Construção e Distribuição Decor Colors Frutas Lagoa pronto agora que já conhece as empresas participantes do nosso sexto reality bora concorrer a uma vaga Apoio Lojas G Leituga Saúde Suco Prats Birigui Soluções Sustentáveis Multiserve DMS Fibra Ótica E aí Será que você aguenta? Essa ronda é minha Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta o festival bar em bar experimente novos pratos e bebidas criadas para o bar em bar o evento é organizado pela Abrazel e acontecerá de vinte e seis de outubro a vinte e seis de novembro Seja o jurado dessa grande competição Vá até os bares e restaurantes participantes e saboreie pratos incríveis Vote no seu favorito no site barembarms.com.br Apoio MS Gás E Azen Bar Realização Abrazel Participe já O Sesc tem a educação que te conduz para o futuro e sabe porquê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada Porque nós somos bilingües e certificados pelo Cambridges Porque nossa estrutura é completa E tudo isso contando com material didático já incluso na nossa mensalidade Sesc O futuro já está pronto pra mim TBC Agora TBC Agora Estamos de volta com TBC Agora E olha, queria mandar um beijo Um abraço para Marcelo Batista Que está com a gente Mandou mensagem no Whatsapp também A Cleide está por lá também com a gente Mandar um abraço pra Dona Gelinda Que está sumida Mas olha, estou de olho na senhora Viu? Um beijo pra senhora Que mais? Mais abraços, mais beijos? Por enquanto é só Só? Só Nenhumzinho? Quero mandar um abraço e um beijo pro João Que o pai dele não deixou, sabe? Eu dar uma mordidinha no pezinho dele Mas assim, um abraço e um beijo Não No pãozinho Na bisnaguinha Gente, obrigado pela companhia de vocês Obrigado mais uma semana que se inicia Mais uma É, amanhã, terça-feira Tem mais, hein? Te espero Às 11h ao vivo Na sua TVC E a reprise Às 17h também na TVC Isso mesmo Ó, um beijo pra você Um ótimo restinho de segunda-feira E até amanhã Tchau 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 Tchau